Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da loja do concurseiro. Hoje eu estou aqui para mais uma dica de... Ah, sim! Vou aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do curso Exemplo. Sou diretor do curso Exemplo, de Belém do Pará também, né? Estamos a todo vapor na preparação. Estamos aí com um trabalho direcionadíssimo para o concurso do Detran. O curso Exemplo, que é a base, né? Quase todos os professores que trabalham aqui na loja do concurseiro são do curso Exemplo. E é daí que surge, inclusive, no último concurso do Detran, a aprovação em massa, foi em 2006, do curso Exemplo, pessoal. Então, nós teremos, inclusive, um mega aulão na véspera desse concurso, num grande auditório para mais de mil pessoas, que vai ser um evento em parceria. O curso Exemplo e loja do concurseiro vai ser show, beleza? A nossa dica hoje para o concurso do Detran, ele serve para os dois cargos. Fiscalização, agente de fiscalização de trânsito ou agente de educação de trânsito. É dentro da disciplina ética e qualidade do serviço público. É um tema que você, talvez, não tenha estudado ainda, que se chama Dimensões da Qualidade. A gente está de olho o tempo todo nas provas da FADESP, está acostumado. Toda vez que ela traz uma novidade, a gente vai lá e busca para que você não erre na prova. Nessa dica aqui eu vou resolver uma questão desse assunto que caiu na prova da Prefeitura de Capanema, que foi a última prova que essa banca FADESP fez, tá bom? Então, só para situar você, a prova tem 50 questões, tem a disciplina ética e qualidade do serviço público. Três questões são dela. Por essa questão aqui, você vai ver que é difícil. Você precisa realmente estudar bastante para você não errar. Dentro dessa disciplina, eu que ministro aqui na aula do concurseiro, são 28 videoaulas para você chegar bem preparado, tá bom? Você, adquirindo o nosso curso online completo, você vai ter acesso à nossa apostila em PDF, Ética e Qualidade do Serviço Público, e vai poder imprimir, riscar em cima e decorar tudo direitinho, além das videoaulas. Só para situar vocês, esse aqui é o programa de Ética e Qualidade do Serviço. Ética, Ética e Moral, Comunicabilidade, Qualidade no Atendimento. Professor, nessa dica, onde está essa dica? Bem aqui, 3, Gestão da Qualidade. 3.1, Qualidade e Prestação dos Serviços. As dimensões da qualidade. É aqui que está a nossa dica de hoje. As dimensões da qualidade pessoal e profissional. É aqui, e foi isso que caiu na prova lá da Prefeitura de Capanema, e é isso que nós vamos adotar. Vamos falar o que é qualidade, o que é qualidade total, e vamos ver quais são as dimensões dessa qualidade total, tá bom? A questão diz assim, eu coloquei aqui, eu não vou responder ainda não, mas eu quero mostrar para vocês como veio na prova, depois eu volto. Essa questão da prova da Prefeitura de Capanema, de 2018, diz assim, Tanto no setor privado, quanto no setor público, a gestão da qualidade permanece como um dos elementos fundamentais ao processo administrativo. Assim, compreender as dimensões da qualidade, ou qualidade total, como é também referida, é essencial para caminhar na direção do sucesso organizacional. Então, compreender quais são as dimensões da qualidade, ou como eu acho mais correto, as dimensões da qualidade total. Aí ele pergunta, a qualidade possui as seguintes dimensões, na verdade, a qualidade total possui as seguintes dimensões, qualidade prometida, custo para o cliente, ele põe um monte de coisa aqui. Se você não estudou com o livro certo, com a pessoa certa, você vai acabar chutando aqui, e tudo parece muito correto. Antes de eu fazer essa questão, eu vou relembrar, eu vou dar esse tópico para vocês. Primeiro, é importante a gente ter ideia do que é qualidade. Qualidade, pessoal, é um tema muito abordado hoje, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, quando o Japão ficou devastado e chamou alguns grandes teóricos, principalmente americanos, para reerguer a economia e criar uma indústria atrelada à qualidade do Japão, é um assunto muito difundido. O que é qualidade? Varia de autor para autor. Por exemplo, o Johan, ele diz o seguinte, que qualidade é adequação ao uso. Se você conseguir adequar uma coisa ao uso, isso é ter qualidade. Um produto ter qualidade é ele estar adequado ao uso. Pronto. Já o Felipe Crosby, que é o outro teórico importantíssimo dentro da gestão de qualidade, diz que qualidade é conformidade às especificações. Ou seja, um produto de qualidade é aquele produto que está de acordo com as especificações. Se o cara te vende um curso online e diz que vai te dar a matéria ética e qualidade no atendimento ao público, chega na hora e só tem uma videoaula lá dentro, isso não está em conformidade com as especificações. A menos que já diga lá que é só uma aula e você comprou porque você quis, foi enganado porque quis, tá bom? Mas ele diz que qualidade é conformidade com as especificações. Se você vai comprar uma coisa e diz quais são as especificações, se está de acordo com as especificações, é qualidade. Tá? Noriak Cannon propôs que a qualidade pode ser explicada em termos de, eu gosto mais daqui, produtos e serviços que atendem ou excedem as expectativas do consumidor. Se um produto ou se um serviço, ele atende a expectativa do consumidor, você comprou um curso porque você queria aquilo. Se atende a todas as expectativas ou até mesmo excede a todas as expectativas, você diz que isso é qualidade. Tá bom? Olha só, e o que é qualidade total? Qualidade é uma coisa, qualidade total é algo a mais. Qualidade, só qualidade, antes de falar aqui de qualidade total, qualidade como conceito é um valor conhecido por todos, no entanto, definido de forma diferente por diferentes grupos ou camadas da sociedade. Qualidade, a percepção dos indivíduos é diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços, em função de suas necessidades, experiências e expectativas. Quer dizer o seguinte, eu posso olhar para um telefone celular e achar de altíssima qualidade, mas o meu amigo que só tem iPhone X, ele vai dizer, estou falando com o meu filho, está me olhando aqui, o cara que tem um iPhone X, ele vai dizer que esse telefone meu é horrível a qualidade dele. Pois é, porque a percepção do indivíduo é diferente em relação aos mesmos produtos e serviços de uma pessoa para outra. Então, mas qualidade é atrelada a atributos, tá? A aquela satisfação do cliente em relação a alguma coisa. Já o termo, que é o que me interessa nessa aula aqui, qualidade total tem, além dessa ideia de qualidade, inserido em seu conceito, atributos ou dimensões básicas que lhe conferem características de totalidade, por isso qualidade total. Que características, que atributos, que dimensões eu tenho que adicionar a ideia de qualidade para que seja considerado qualidade total. Então, quando cai na tua prova quais as dimensões, quais os atributos da qualidade, ou as dimensões ou atributos da qualidade total, que é mais correto, você vai responder isso aqui. Os atributos ou dimensões básicas da qualidade são qualidade intrínseca, segurança, custo, entrega e moral. São cinco os atributos. Alguns autores falam seis, falam que também tem ética. Mas a banca, ela usou o autor que diz que para a empresa, para a sobrevivência da empresa, ela precisa da satisfação das necessidades dos clientes. Para isso, ela vai ter aqui os pilares e a base. Qualidade intrínseca, vamos já ver um por um, segurança, custo, entrega e moral. Qualidade intrínseca, segurança, custo, entrega e moral. E alguns autores ainda acrescentam a ética. Vamos ver um por um. O que quer dizer essa dimensão chamada de qualidade intrínseca, interna? Refere-se à qualidade dos produtos e ou serviços oferecidos pela organização, devendo estar de acordo com as especificações ou características inerentes previstas e dentro dos parâmetros prometidos aos clientes que os solicitam. Então, para a qualidade ser total, primeira coisa, tem que ter qualidade, qualidade intrínseca. Se você prometer uma coisa, na hora de você entregar, tem que estar exatamente de acordo com o que foi prometido, os parâmetros. Tá bom? Tem que estar de acordo com as características que você avisou o cliente que ia ter. Além disso, para ser considerado qualidade total, o custo, o custo tem que ser o quê? De que forma tem que ser esse custo desse serviço, desse produto? Os gastos para aquisição ou para produção devem proporcionar ao cliente o maior custo-benefício possível. Ou seja, devem ser favoráveis e trazer benefícios. Tem gente que acha que dá R$7.000 no celular, para ele está tudo muito bem, o custo-benefício está maravilhoso. Para outras pessoas dizem, não, poxa, com R$7.000 eu vou comprar uma moto para eu me deslocar para o meu trabalho. E isso depende de pessoa para pessoa. Para a qualidade ser total para uma pessoa, os gastos para aquisição de um produto ou de um serviço, eles devem proporcionar ao cliente o maior custo-benefício possível. Então, uma das dimensões é a qualidade intrínseca. Outra é o custo. Outra é a entrega. Tem mais nada mais chato do que você mandar consertar o seu celular e o cara dizer que vai te entregar em um dia e te entregar em uma semana. Ou você pedir um livro pela internet dizendo que vai chegar em 15 dias e chega em 30. Então, outra dimensão para ser considerada qualidade total é a entrega. Significa apresentar ao cliente um resultado ou um produto e o cliente espera que seja entregue na hora certa, no local certo e na quantidade certa. Então, a entrega também é uma das dimensões da qualidade total. Qualidade intrínseca, custo, entrega. O que mais, professor? Segurança. Segurança. Deve ser entendido tanto como segurança interna durante o processo produtivo. Nós estamos montando um carro, uma montadora. Enquanto está produzindo o carro, os funcionários têm que se sentir seguros. Então, deve ser entendido tanto como segurança interna durante o processo produtivo como segurança externa, que pode ser traduzida na garantia de segurança aos clientes. Então, é uma garantia interna e uma garantia externa. Se quebrar, se aparecer defeitos de fabricação, que vai ter a troca desse material, desse aparelho. Então, segurança, que tem a ver com garantia, é também uma das dimensões da qualidade total. E, por último, a moral. Se você lembra daquele prédio que tinha aqui, moral é a base de tudo. Representa o estado de espírito do trabalhador. A nossa equipe da loja do Conselho está com moral alto. Está louco para aprovar em primeiro lugar e muita gente. Então, a moral está alta da equipe. Isso faz toda a diferença dentro da qualidade. Moral representa o estado de espírito do trabalhador. Considerando que o colaborador, o trabalhador, deve estar inserido em um clima de motivação e boa vontade. O moral é o elemento base. Por isso que tem embaixo lá daquele prédio. Base de uma organização. Atuando como alicerce para que outros elementos possam existir. A prova da FADESP, ela se utilizou desses cinco elementos, desses cinco atributos ou dimensões. Eu estou chamando a atenção para você que alguns outros autores dizem que a ética também é um dos atributos, uma das dimensões da qualidade total. Produz os valores e regras que devem ser seguidos pelas pessoas e pelas empresas no ambiente competitivo. Não adianta ter tudo isso aqui, mas usando, roubar a patente do outro, ficar pirateando, ficar vendendo. Não, tem que ter ética para poder completar. Alguns autores falam em cinco dimensões, a FADESP usou esse livro, e outros autores falam em seis dimensões. Tá bom? Então, volta agora para a questão, para resolver. Veja o que não é tão simples. Requer leitura, requer que o professor preste atenção nas provas anteriores, estude a banca, estude e produza material para que você chegue preparado. E é isso que não vale pegar qualquer preparatório e colocar por aí para você estudar. Tanto no setor privado quanto no setor público, a gestão da qualidade permanece como um dos elementos fundamentais ao processo administrativo. Assim, compreender as dimensões da qualidade, compreender as dimensões da qualidade ou qualidade total, como é também referida, é essencial para caminhar na direção do sucesso organizacional. A qualidade possui as seguintes dimensões. Qualidade prometida, custo para os clientes, disponibilidade para aquisição, quantidade real para venda e satisfação final do consumidor. Não gostei, não. Qualidade intrínseca, custo operacional, entrega dos produtos finais, moral barra nível de segurança dos funcionários e segurança. Acabou a questão, pessoal. A outra dizia, projeto do produto, matéria-prima, nada a ver, ausência de defeitos, atributos para venda, componentes para produção, nível de segurança e incidência. Não. Veja o que é a única que lembra a nossa aula de hoje. Qualidade intrínseca, custo operacional, entrega dos produtos finais, moral barra nível de segurança, porque moral tem a ver com garantia, a moral tem a ver com o nível de segurança dos funcionários, tem a ver com estar motivado, está preparado para vencer barreiras, vamos dizer assim. O moral, a pessoa está acreditando naquele time. E segurança dos mesmos. Olha as palavras. Qualidade intrínseca, custo, entrega, moral e segurança. Se você voltar lá, você vai ver que é exatamente essa nossa letra B. Está aqui, ó. Qualidade intrínseca, segurança, custo, entrega e moral. Não é fácil, mas a gente vai te dar todo o caminho para você passar. Adquira o nosso curso completo, apenas R$290, pode parcelar em até 12 vezes, eu sei que tem juros, mas às vezes vale a pena, depende de cada um aí, pode pagar à vista sem nenhum juros. www.lojadocociceiro.com.br Pessoal, até a próxima dica, muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!